Olá! Neste vídeo, vamos ver pronomes relativos, relative pronouns. Os pronomes relativos são usados para indicar do que estamos falando ou para dar mais informação sobre algo ou alguém. Por exemplo, Este é o carro que eu comprei ontem. That, que significa que, é o pronome relativo que se refere ao carro que eu comprei. Aqui estão os pronomes relativos. Who, que ou quem, se refere a pessoas. People, which, que ou que. Qual, o qual, se refere a coisas. Things. That, que, se refere tanto a pessoas quanto a coisas. People or things. Where, onde, se refere a lugares. Places. When, quando, se refere a tempo. Time. E whose. Cujo, cuja, cujos, cujas. Se refere a posse. Vamos ver agora esses pronomes um por um. Who se refere a pessoas. Significa que, ou quem. Susan is the girl who studies with me. Susan é a garota que estuda comigo. Who é o pronome relativo que se refere a Susan, que é uma pessoa. Garota que estuda comigo. Which se refere a coisas. Significa que, ou qual. Those are the books which I read last month. Esses são os livros que eu li no mês passado. Eu me refiro aos livros, que são coisas. Então eu uso o pronome relativo, which, que eu li. Which I read. That se refere tanto a pessoas quanto a coisas. Significa que. Vejam os exemplos. Susan is the girl that studies with me. Susan é a garota que estuda comigo. Como that também se refere a pessoas, posso usá-lo aqui para me referir a Susan. Those are the books that I read last month. Esses são os livros que eu li no mês passado. That também se refere a coisas. Então, posso usá-lo para me referir aos livros. That I read. Que eu li. Where se refere a lugares. E significa onde. This is the place where I work. Este é o lugar onde eu trabalho. Me refiro ao meu local de trabalho. Falando de lugares. Where. Where I work. Onde eu trabalho. When se refere a tempo. E significa quando. Vejam só. January is when we usually travel. Janeiro é quando nós geralmente viajamos. Me refiro ao mês de janeiro, que é quando fazemos alguma coisa. Quando, when, se referindo a tempo. Whose significa cujo, cuja, cujos, cujas. E se refere a posse. For example. Por exemplo. Susan is the girl whose mother works with me. Susan é a garota cuja mãe trabalha comigo. Eu me refiro à mãe dela. Eu faço a relação entre Susan e sua mãe. Whose mother, cuja mãe. Deem uma pausa nesta página para que vocês analisem as frases e indiquem se elas estão certas ou erradas. Caso vocês encontrem algum erro na frase, corrija o mesmo. Let's check it out. Vamos conferir. One. Emily is the girl who danced with him. Emily é a garota que dançou com ele. Como me refiro a Emily, que é uma pessoa, eu uso who. Correto. Two. He is the man that painted the house. Ele é o homem que pintou a casa. That se refere tanto a coisas quanto a pessoas. Então, não há o menor problema em usar that para me referir a ele. Correto. Three. This is the movie that she hated. Este é o filme que ela detestou. Eu me refiro ao filme, que é uma coisa. Posso usar that, que se refere tanto a coisas quanto a pessoas. Correto. Four. This is the bike who she lent me. Esta é a bicicleta que ela me emprestou. Está errada. Eu me refiro à bicicleta, que é uma coisa. Então, não posso usar who, que se refere a pessoas. Neste caso, posso fazer duas correções. Posso usar which, que se refere a coisas, ou that, que se refere tanto a coisas quanto a pessoas. This is the bike which she lent me, ou this is the bike that she lent me. Mais uma pausa. Vamos conferir. Five. Peter is the boy whose father is here. Peter é o menino cujo pai está aqui. A frase está correta. Eu me refiro ao pai dele. Me refiro à posse. Whose. Cujo pai. Sex. Rio is the city when they live. Rio é a cidade onde elas vivem. Esta frase está errada. When significa quando e se refere a tempo. E neste caso, eu me refiro ao rio, uma cidade. Se me refiro a lugares, uso where, que significa onde. Rio is the city where they live. Seven. December is where she visits her family. Dezembro é quando ela visita a família dela. Esta frase também está errada. Where significa onde. E nesta frase, eu me refiro a tempo, a quando ela visita a família dela. Quando, when. December is when she visits her family. Eight. This is the book whose author is Brazilian. Este é o livro cujo autor é brasileiro. Eu me refiro ao autor do livro, ao autor dele. E who se refere apenas a pessoas, e não a posse. Quando nos referimos a posse, usamos whose. Cujo, cuja, cujos, cujas. This is the book whose author is Brazilian. Este é o livro cujo autor é brasileiro. Se gostaram, cliquem no like pra gente. Se inscrevam no nosso canal. E compartilhem o vídeo em suas redes sociais. Thank you. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.